O grupo CCN, Computer Communications and Networks, é um grupo de investigação, desenvolvimento e inovação integrado no centro Algoritmi, que se encontra já estabelecido desde 1975, o ano inicial e de fundação da Universidade do Mundo. O grupo de comunicações e redes de computadores, portanto o grupo CCN, teve um papel extremamente importante no aparecimento, no desenvolvimento da internet em Portugal, teve mesmo um papel pioneiro no fim dos anos 80, tendo sido mesmo o grupo responsável por, na fase inicial, realizar toda a gestão e o planeamento da rede da Comunidade Científica Nacional, estabelecida nessa mesma altura. O grupo de CCN desenvolveu um conjunto de trabalhos de investigação na área científica das comunicações por computador e das ligações à internet, dos quais poderemos essencialmente destacar as áreas principais de investigação, nomeadamente na área das aplicações multimédia dependentes da localização, quer seja localização macro ou quer seja localização micro, na área da segurança de redes, da engenharia de tráfego e da qualidade de serviços. Temos também trabalhos de investigação realizados no planeamento e gestão de redes com mecanismos automáticos de autoconfiguração, portanto dos diferentes equipamentos. Temos trabalho também desenvolvido na área das redes veiculares e das redes de sensores, do encaminhamento em redes durante atraso e com prioritações de consumo energético, portanto com controle de consumo energético, trabalhos na área das redes móveis confiáveis, da monitorização da rede e de serviços cloud, dos serviços e aplicações em rede, nomeadamente no que faz respeito à recuperação de informação multimédia da internet. Tudo isto vem suportado por um envolvimento, um forte envolvimento de um conjunto alargado de projetos financiados, projetos com financiamento europeu e outros de financiamento extra-europeu, internacionais e também a nível nacional, quer a nível do FCT, quer de financiamentos CREN, que poderemos nomear, por exemplo, o projeto Torganet, que desenvolveu em cooperação com a Galiza uma rede e estabeleceu também um conjunto de salas de acesso grid e partilha de dados em grid, o projeto CSI, Cooperação ao Serviço da Inovação, também um projeto interregional com financiamento europeu, ou mesmo um projeto de conforto com parceiros no Brasil, na Argentina, na Venezuela, que envolvia essencialmente a análise de tráfego em redes sem fios, também para efeitos de utilização em termos de ensino à distância. O grupo CCN é constituído por sete pessoas doutoradas e que têm desenvolvido trabalhos de investigação que são apoiados por outros investigadores, alunos mestrandos e alunos de doutoramento, que nos têm apoiado em diferentes projetos, nestes e não só, que temos vindo a desenvolver ao longo destes anos.